E aí, censuradas! Hoje eu trouxe o tema queridinho de vocês, que é filmes lésbicos online grátis. Então eu vou indicar alguns curta-metragens que estão aqui no YouTube, disponíveis facilmente pra vocês. Então já deixa aí o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque são vídeos terças, quintas, sábados e domingos, sempre às 15h. Não esquece, hein? E agora, vamos pro vídeo! O primeiro filme se chama A Girl From Beacon Ridge, e eu achei ele muito fofinho, porque fala sobre a amizade de duas meninas que estão no ensino médio, e elas fazem tudo juntas, elas adoram brincar depois da escola. Só que, um certo dia, os pais homofóbicos de uma delas acabam separando as meninas, dizendo que elas não podem mais brincar juntas, e proibindo a sua filha de ter a amiga que ela tanto ama. E pra piorar a situação, eles ainda tiram uma menininha da escola, e colocam em outra que é longe dessa amiga que eles não gostam. E elas ficam muito mal, muito tristes, com saudade da outra. Só que, acontecem várias surpresas nesse filme, várias coisas que eu não tava esperando, e apesar de ele ser um drama com problemas bem fortes, é um filme que dá pra você assistir de forma tranquila, leve, e por isso eu achei legal vim indicar aqui pra vocês. A minha próxima dica já é mais tensa, e se chama Clean Hands. Ele fala sobre a vida de duas mulheres que são casadas, só que, infelizmente, elas têm que dividir essa casa com o pai homofóbico de uma delas, porque ele tá doente. Gente, ele faz da vida delas um inferno tão grande, que o relacionamento fica por um fio. E aí, a partir desse momento, um acontecimento vai mudar o cúmulo da vida deles, de todos eles. Será que você adivinha o que é? Bom, vai lá assistir, pra ver se você acertou. O próximo curto se chama Nives, e fala sobre uma garota de 15 anos, que, por muita insistência de sua amiga, acaba indo pra uma festa onde só tem pessoas mais velhas. Só que, chegando lá, essa amiga se separa dela, e ela acaba ficando super deslocada, sem conhecer ninguém, sem saber como agir, e tenta se entumar com um grupo de jovens mais velhos do que ela. E é então que ela conhece Yambar, que é uma garota de 22 anos, e elas meio que ficam intrigadas uma com a outra, e começam a criar uma cumplicidade, uma relação mais próxima. Então elas começam a experimentar essa sedução, esse encanto da atração, né? E assistam pra vocês saberem no que é que deu. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem outras indicações desse tema, é só clicar no vídeo que vai aparecer aqui no final. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, e se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Fakini Atriz. Ah, e agora eu tenho uma caixa postal que vai estar aqui na descrição, e se vocês mandarem alguma coisa pra lá, coloquem também o arroba de vocês, pra eu poder agradecer e falar com vocês lá no Instagram, tá bom? Um beijo, e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho